Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom galera, vocês podem ver que eu fiz uma mudança aqui. Olha essa mudança que é a... Negócio de atravessar, né? Eu esqueci o nome, faixa de pedestre. E o shopping. Galera, vamos lá então pra mim mostrar o shopping pra vocês. Aqui está. Shopping, né? Mas aí aqui nós vamos tirar essa parte aqui de escada. E aí, né? Vai completar. Ó. Que da hora que vai ficar. Aí aqui nesses espaços que ficou, né? Põe umas luzes. E já vai deixando o like e se inscrevendo no canal pra... Pra, né? Deixa ficar bem da hora. E... Ficou assim. Aí eu ponho esse daqui aqui. Isso aqui, gente. Pra quem não sabe, é parte 2, tá? Ó, que da hora ele vai ficar. Que aí, né? Vai pôr o vidro e vai escrever o negócio. Aqui dentro, né? Fazer uns negócios. E olha aqui. Isso aqui é a parte 2. Olha o jeito que ficou, né? Quem viu. Depois nós vamos ter que decorar. Mas o shopping nós já vamos fazer tudo hoje. E aí, galera. Lembrando. Feliz dia das crianças, tá? Hoje é dia das crianças, tá? E... É, todo mundo acha que sabe disso. Que hoje é dia das crianças. Mas parabéns, gente. Pra... Pras crianças que estão vendo esse vídeo. Né? Que eu sei como que é dia das crianças. Que todo mundo já foi criança uma vez. Todo mundo sabe que é... Da horinha. Dia das crianças é da horinha, sim. Só que o único problema do dia das crianças, gente. O que não sabe? Quando você para de ser criança. A minha mãe vai ficar feia, sim. Então... Ó, aí a gente vai ficar aqui, ó. Bom, galera. Vai ficar assim, ó. Aí aqui dentro vai ficar assim. Bom, galera. Agora o Joãozinho está aqui comigo, né, João? É. E vamos para o vídeo. Vem, João. Olha o jeito que está ficando. Deixa eu ver. Tá ficando bom? Ó, ó. Olha dentro. Ó. Mas eu posso construir minha casa? Depois você vai construir. Ó, gente. Então vamos construir. Aqui na lateral eu vou usar preto. Cinza, né? Pra vocês escurrem. Ó, João. Hã? Da hora? Sim. Aí dentro, né, Luísa, a senhora brasileira. E falando nisso, hoje nós vamos gravar lá no shopping, galera. Né, João? É. E bom... Vai ser na vida real. Na vida real. De verdade, gente. Ainda vai no shopping hoje. Eu vou gravar tudo pra vocês. Bom, galera. Eu já pensei em tudo. João, abre aqui, ó. Essa parte aqui. Abre. Abre essa parte aqui. Cola. Ai, minha mão. Nossa, tá bom. Pra ser a surpresa vim. A gente escuta. O João, gente. O João vai ganhar uma surpresa. Ele já sabe o que que é, mas a gente não pode contar pra vocês. A entrada de veículos. Olha aqui, a entrada de veículos. Aí, olha aqui o que eu sei fazer. A gente pega uma placa. Vamos dar mais branco pra escrever melhor. É isso que todo mundo sabe. 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 Vou ver como o que é. É isso que de novo. É isso que tá buscando. É isso que te soube. O que é isso? Vamos fazer o elevador. Ela vai fazer esse quadro, gente. Eu acho que não é fácil quando o rolê gostar. Ai, aqui. Eu acho que não é fácil. você vai entender como todo mundo já deve ter filho esqueci o que é pega isso aqui 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 Tchau, tchau. E pronto, gente. Agora a gente vai pegar aqui e vocês vão ver a transformação. Em 5, 4, 3, 2, 1 e... Bom, galera, eu não vou mostrar a transformação ainda. Mas vocês vão ver. E... É isso, né, João? Bom, ó, aí a gente aqui... Olha o meu elevador. Olha o meu elevador. Olha aqui. Funciona. Olha aqui. Vem ver. Não, deixa eu ver aí, eu vou ir do seu lado. Ó, ele funciona. Esse é descer e esse é só. Ó, subir. Descer, só que vai ser o sobrevivência. Depois? Então, bem. Ó. Não, vai dar merda pra gente agora. Por quê? É o quê? É o quê? Louco demais, demais. Dá, dá dole. Não dá na água, não dá. Dá na água. É, dá na água, sim, eu acho. Mas aí a gente dá um jeito. Mior do que você ter que parar o carro na água, porque só tô roubada. Bom, a gente... Como a gente hoje vai no shopping por causa da... Pra gente, né? Eu vou gravar tudo pra vocês. Bom, galera, é assim que tá ficando. Já sei, ao invés de fazer assim. Mas é como se fosse um portal. Ó, gente. Tá ficando da hora, hein? Não, gente, ó. Tá ficando da hora, hein? Torcionamento esse pequeno. Então, vamos lá. Gente, vai começar o soco de artifício. Vamos! Bom, galera, vamos lá, então. Começou o soco de artifício. Mas nós não vamos parar pra olhar. Somente carro. Da hora, hein? Bom, galera. Então a gente vai finalizar o vídeo. Senão vai ficar grande. Mas o próximo vídeo eu vou ter terminado. E falou.